O curso, que vocês todos não vieram nenhum, né? É a primeira vez. Você veio no primeiro, você veio no segundo, né? Então, o primeiro... O primeiro curso foi o introdutório, a gente trabalhou em cima da ideia de malícia, perspectivismo, e a gente pegou quatro exemplos de grupos indígenas para trabalhar a ideia de malícia, que foi os sessanas, os yanomães, os aborígenes e o castanheira. Falando em novo, o outro. E trabalhamos também a ideia de corpo sem órgãos como o lugar onde o xamanismo atinge, que não é uma ideia de transcendência. A gente trabalhou bem esses termos belezianos, transcendência, imanência, corpo sem órgãos, devir. Pegamos e demos uma gata rianeada, trouxemos vários textos do Gatari, agenciamento, atingimento coletivo. E a gente foi trabalhando tudo isso, bem filosoficamente também, negociando com toda essa nova linha aí do perspectivismo, do neomaterialismo, ainda em promulatura, o animismo como questão filosófica, importante na filosofia contemporânea. E acho que foi meio isso, né? No primeiro. Você lembra? É, acho que foi isso. Foi a impressão e... Sim, aí a gente trouxe as cosmogonias e trabalhamos um pouco a ideia de cosmogonia livre, como que você entra no processo de criar suas próprias cosmogonias também. E nisso a gente trabalhou o conceito de ficção, pensando a ficção como interstição, muito idêntico também, que é o conceito que a gente trouxe no primeiro encontro, que a ideia de superstição é basicamente a ideia de... de que o imaginário humano é capaz de produzir realidade, se não num tempo, pelo menos num tempo posterior. Aí temos o exemplo... Temos... Temos o exemplo do... do Meia-Sou, que fala assim, não é porque Deus não exista que não venha a existir. Então, a gente passou séculos e séculos da nossa história, pelo menos ocidental, pelo menos pelo jeito bastante que teve, vitoriosa, inventando um Deus e agora com as novas tecnologias, esse Deus, no fim, começa a existir. As três características principais de Deus, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Isso é a sociedade de controle, do poder. E aí a gente passou para a segunda aula, curso, encontro, que a gente... que a gente trabalhou bastante a ideia disso, né? Do Meia-Sou. Porque o Meia-Sou está falando muito, agora o último livro dele é sobre os ressuscitados. É, o universo dos ressuscitados. E aí tem um cara que a gente cuidou bastante a aula passada. O curso da aula passada foi incrível, não foi? Foi, né? A discussão foi muito boa, a gente conseguiu aprofundar esses temas, que teve a ver com essa pergunta do Meia-Sou, do Meia-Sou, do Meia-Sou, dos ressuscitados, do mundo dos ressuscitados. e a ideia que o... Fabiano Nudoenha, que é esse filósofo argentino, pega o Meia-Sou e discute com ele, e discute com ele, discute com ele a questão do transumanismo, que é que os transumanistas são esses caras aí que são da universidade de... lá nos Estados Unidos a NASA e o Google fizeram a universidade e tem um mundo, uma pesquisa bastante grande dentro do... uma ideia que eles chamam de singularidade, de singularidade. E a ideia, então, a ideia, então, é... é criar esse mundo nanorobótico onde os sujeitos não precisem mais dos corpos 1.0, que são esses nossos corpos. A ideia é que esses corpos 1.0 não dão conta da inteligência que está se construindo. Então, esse corpo precisa ser acelerado transformado, ele vai passar por um processo de nanorobótismo e... e aí a ideia é mais punk, assim, de transumanistas que, em 30, 40 anos, vai começar as verdadeiras incorporações dos nanorobôs dentro do mundo. Se a gente trabalhou durante a ficção científica do século XX, com essa ideia de que vai ser um pedaço de ferro e outro pedaço de cara e isso aí é como uma visão obsoleta, apesar de que ela vai existir como processo, mas a ideia é que esses corpos já sejam transformados geneticamente para serem corpos poderosos, que tem nanorobôs o tamanho dos blocos vermelhos. Um dos exemplos que eles dão, por exemplo, é esse computador de 40, 50 anos atrás que era tamanho do prédio e que agora cabe, a mesma coisa que o computador fazia no cabo e agora num celular desses, que tem as mesmas funções ou mais. Provavelmente as primeiras idas ao espaço eram computadores com potência menor do que esses celulares. Então a ideia é que exponencialmente esses computadores vão ficar mais uma vez menores e que em 30 anos eles serão também de nanorobôs e que sejam incorporados dentro dos glóbulos vermelhos porque a ideia é desanimalizar e aí que a gente trabalhou bastante com a questão do... 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 Sabiando, né? Bom, aqui, se é argentino como eu falo para vocês não tem esse vídeo com a unidade dos espectros que ele fala é... as antropotécnicas, né? Antropotécnicas é sempre no sentido da zoopolítica é nos separar nos separar do animal nos separar do animal é... fazer com que a grande premissa aristotécnica aristotélica né? de que o... o mais raro o mais importante o mais importante coisa do universo é a inteligência humana então é essa inteligência que tem que ser valorizada e esse corpo que é o que nos aproxima dos animais ele tem que ser reconstruído tem que ser transformado em outra coisa só que aí a crítica do Fabiano do Menha a esse projeto de separação do animal é... é... é a de que venceu então o projeto católico né? o católico apostólico teológico o projeto teológico que é os ressuscitados de Jesus Cristo Jesus Cristo primeiro ressuscitado o que vence a morte de Deus o filho de Deus que vence a morte do mundo ele ressuscita e aí a gente teve que ir pro renascimento e idade média por isso que a gente pegou o Jordão Bruno porque o Jordão Bruno é... eu tô só dando um panorama que a gente vai falar nas duas últimas sabe? é... o Jordão Bruno como pensador como teórico como... é... como elementista como pontista ele tinha um projeto de reforma na igreja católica assim como o Lutero tinha só que a dele era diferente da de Lutero se Lutero produzia a higienização dos fantasmas dos espectros o projeto do... do Jordão era voltar atrás voltar bem atrás ir lá pro Antigo Egito pra Babilônia e trazer muito mais espectros né? trazer toda a... a ideia do panteísmo do animismo pra dentro da igreja católica a pergunta mais interessante sobre o Jordão Bruno é e se ele tivesse logrado fazer a grande revolução que ele pretendeu dentro da igreja católica com que projetos teológicos nossa tecnologia estaria lidando hoje? essa é a pergunta principal porque o fracasso de Jordão Bruno logicamente não é só de Jordão Bruno a gente pega ele como um signo né? dessa... dessa revolução dessa revolução não é só ele eram muitos muitas pessoas juntos é... não perdido nenhuma vítula aí não perdido Ah... O que ele construiu esse projeto que a Maria teria conhecido e de que forma ele teria estimulado as nossas patologias o caso Jordão Bruno e essa revolução exatamente aí a gente vai para os monastérios a gente vai até fazer uma ceninha aqui e os monastérios nessa época né? de 1500 e pouco a 1600 na época das colonizações aqui na América tava forte era... eles discutirem bom, então como é que é Cristianópolis? Como é que é a cidade de Deus? E aí o... o Ludolinha vai comparando os projetos transhumanistas da Igreja e da Nasa e vai comparando com os projetos teológicos que venceram os projetos de Jordão Bruno por exemplo que é assim como que vai... como é que os os ressuscitados vão ter cu? vão ter... fazer cocô isso é animal demais Jesus Cristo faz cocô no céu isso é um problema teológico profundo eles gastaram séculos discutindo esse tipo de coisa né? fazer cocô é... produzir resto em fedor é... ter que comer todo o tempo ter que fazer sexo exatamente ter que mijar isso tudo é de uma animalidade tremenda isso tem que ser de nada então como eles não podiam negar porque essa foi a tentativa também não, então os ressuscitados não tem nada disso não, mas aí aí você vai estar dizendo que Deus fez cagada né? e como é que Deus criou o ser humano com todas essas características e depois as pessoas sentem tiro as características que Deus deu bom então vamos eliminá-las por partes vamos deixá-las mais fracas elas seguem essas partes do corpo humano seguem existindo mas elas existem sem necessidades vitais então o estômago diminui o cuco perde a sua função de fazer o cuco o estômago como um dos órgãos mais importantes para essa animalidade ele se afunila ele fica muito pequeno e você só come o necessário para manter o seu corpo existindo que é exatamente o projeto dos transhumanistas para que você vai comer em excesso e ter que cagar em excesso também se você vai ter micro robôs nanorobôs dentro do seu corpo não tem exatamente o que você precisa exatamente o que você precisa você precisa da pílula tal e você vai ter uma pílula tal o seu corpo se fica potente com vigor e você não precisa usar esses órgãos então a ideia dos transhumanistas que é o projeto católico do renascentismo é ir diminuindo essa animalidade e por fim fazer esse grande esse grande avanço que seria o que seria a coletividade dos ressuscitados todos conectados cerebralmente numa grande rede aí sim a ideia de indivíduo desaparece não precisaríamos mais de indivíduos porque nós vamos estar todos numa grande rede e agora sim numa grande rede de inteligência e corpos potentes agora sim desbravar o espaço esse é o projeto botar corpo 1.0 em Marte por mais que seja tentativa do Marzoan é um projeto meio frustrado diante dessa nova perspectiva que é botar corpos 3.0 que são corpos praticamente imortais porque se você não tem essa relação com a animalidade você não precisa mais ter doença você não precisa ter mais morte a biogenética vai estar avançando cada vez mais e você só teria um problema o único problema seu era quanto rápido você seria para fazer os epilogos para manter o seu cérebro ativo e moderado bom aí a gente falou disso tu lembra mais alguma coisa que a gente falou na aula passada tinha uma questão acho que a gente falou rapidamente sobre a questão social também disso para quem seriam esses corpos 3.0 exatamente e essas pessoas que teriam acesso a esses epilogos a esses integrantes físicos do hardware não do software exatamente a igreja deu mortos claros passagens incorruptíveis e incorruptíveis então por exemplo a questão dos movimentos sociais o movimento negro o movimento das mulheres os homens por que que eles iam ficar brigando nos seus territórios se eles formem na realidade virtual viver todos os corpos todos os tipos de prazer porque eles teriam que estar tendo relações pessoais baseadas em carências em faltas se você pode ter tudo isso imageticamente nos sentidos muito mais potentes aí a gente bom gente a aula passada foi 4 horas aí a gente parte pra esse encontro que seria também uma espécie de continuidade que é assim bom se os territórios subjetivos eles estão alcançados no seu extremo porque a produção imaginária a produção de subjetividade os territórios existenciais das pessoas elas estão de certa forma coitadas por esse projeto de desenvolvimento de avanço e progresso e toda essa American Way de ver as coisas e tal que resistências possíveis a gente pode pensar não só no sentido de resistir ao que eles estão fazendo que está um projeto bem avançado mas também conseguir criar imaginários pra conseguir achar saídas e inventar outras formas de desenvolver de pensar tecnologia e etc e etc então uma das coisas que a gente apostou desde o primeiro que é uma linha hoje seria assim uma espécie de desse livro da primeira linha do primeiro curso que foi o sonho que a gente trabalhou do sonho do castanhedo que é o livro também o livro do sonho do castanhedo e a gente trabalhou com o caminho dos sonhares que é o livro do sonho sobre os aborígenes e trabalhando sobre o início do mundo para os dessanos que também parte dos sonhares a mulher acorda a mulher está lá acordando assim aí fica totalmente alucinada começa a sonhar e aí ela começa a sonhar com o mundo e foi assim que começa o mundo então sonho 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 e aí o que pode um sonho aí a gente vem com esse terceiro que pretende ser um modo um pouquinho mais trágico para pensar os sonhos e as suas viabilidades os seus possíveis a gente ainda consegue fazer dos sonhos um espaço de produção de algum conhecimento como como é dos dessanas ou como é dos aborígenes né o livro da Bárbara que eu esqueci sobre o nome dela mas que se chama Carlinhos Sonhares que saiu por um pouquinho menos uma hora é toda voltada para um sonho território do tipo não adianta discutir com um aborígico qual que é aquela terra ali aquela derivação essa derivação de terra é sua porque você nasceu aqui não sei o que porque eles são nômades e para eles o importante é quando a comunidade começa a sonhar com um lugar então se eles sonham com esse lugar esse lugar é um tótem que vai se amarrar no tótem a sei lá 45 dias caminhando para o norte sul que é onde se conecta os tóteis dos sonhares então os tóteis aborígenes são todos feitos de sonhar um dos desenhos que ela brinca sendo uma grande macabonada que eles voltam ou seja a estrada inteira dos aborígenes é muito difícil você falar em demarcação eles morrem em uma cultura se você demarca uma guerra como aconteceu com muitos índios aqui no Brasil o que continua acontecendo então a gente fez uma pesquisa e uma experimentação em cima dos sonhos que é a parte onde entra Juliano que veio aqui mostrar o trabalho dele que é assim nos dois primeiros cursos a gente pediu para os participantes mandarem sonhos para a gente e a gente conseguiu aí uma espécie de sei lá um sonho que você acha que encontrou aí acho que mais 26 eu ia falar 24 muito sonho muito sonho as pessoas que mandaram alguma está aqui eu só você não três comigo não bom então a gente presente tem três sonhos mas esses sonhos vão ser desindividualizados né e aí só para explicar um pouquinho a gente fez um trabalho de sonhos que se chama mineração a gente fez o Renato Fabri que é um amigo nosso ele está trabalhando em uma que se chama de processing natural language é processamento de linguagem natural com computação né é um programa que usa no Python e que é a mesma lógica de produtos funcionários e tal consegue minerar e separar as palavras e aí a gente a gente fez esse trabalho só para vocês terem uma ideia só antes de ontem a gente estava às 4h e 5h da manhã online fazendo isso três pessoas envolvidas então esses sonhos que ela mandou passou por um puta processo de mineração procurando o que? procurando as linguagens que se repetem o que que não o sonho de um se conecta no outro que tipo de palavras são as mais usadas quais são as como ainda não é tão avançada em um sistema a gente não consegue produzir por exemplo climas ambientes mas a partir das palavras já dá para ter uma certa noção e como a gente trabalha sempre pelo menos assim nós a gente sempre trabalha essa ideia meio tecnologia e subjetividade então a gente começa a criar processos para ampliar o nosso imaginário potencializar eles aí eu anotei aqui bonitinho sobre a mineração o primeiro sonho a pessoa sonha o segundo ela traduz numa escrita ela escreve o terceiro passa por uma mineração computacional o quarto três processos o quarto vai para o trabalho do Juliano que se chama Vozes Espectrais que ele vai explicar agora daqui a pouquinho o quinto é a gente tentar trazer de novo como técnica esse universo de sonhar depois de ter passado por todo esse processo computacional e de mineração então é quase como o que que volta né como que a gente vocês estão entendendo o que que retorna para o coletivo ainda mais que a gente está trabalhando com sonhos de outros e aí a gente vai fazer vai mostrar umas pequenas dinâmicas que vocês podem repetir podem recriar podem transformar e tal e aí mais ou menos é isso que a gente vai fazer agora mas queria saber se antes antes do Juliano começar a falar do Pedro se tem alguma questão que vocês querem colocar qual é o programa o de migração ele não é um programa tu não usa isso um programa que você baixa você baixa um programa em Python que você vai sendo o contador que tem que fazer separar palavras como se tu tivesse no terminal e aí tu bota lá e vai em linguagem de programação vai falando o que que você quer que seja feito com os textos por isso que é muito livre você pode fazer então você pode fazer por exemplo só com os seus sonhos pode e é uma puta ferramenta mas eles tem que mexer no pipe é tem que aprender a mexer eu fiquei acompanhando eles fazendo a noite toda assim parece bem fácil mas tem que estar ligada né pina bif aí bota de processo aí bota o parênteses aí diz o que tem que fazer só deixa eu dizer para vocês as quatro palavrinhas mágicas que eu acho super bonitinhas a gente trabalhou com incidência incidência é o que que se repete é incidência abreviada coordenação alfabética das palavras todas coordenação alfabética sem repetição das palavras coordenação por tamanho de palavras vocês vão poder anunciar esse material que eu oro um pouquinho e palavras com só vogal que ele vai criando né tá e o que a gente vai dizer agora vamos pegar as palavras que começam com a frase e que terminam todas que começam e que terminam e aí vai saindo coisas absurdas assim maravilhosas trabalhar com agarradas celestes assistir presente agarrar baratas gente vai ser incrível e aí inclusive a gente vai separando literatura essa é mais literatura mais poesia celestes presente repente sempre testes gente nesses seres verdes neles três insistir sci-fi disse diz dizer diz fiz sei ser verde vi e aí com repetições repetições com isso seguinte frases e aí tem a explicação que eu posso mandar isso por aí pra vocês termos compostos temos compostos e termos simples agora você pode começar a falar o que é exônio e como você conta você conta você conta você já está criando uma coisa que tem né que você seleciona Eu acho que talvez seja a sua interpretação acima do seu próprio sonho, né? É isso que eu tô achando mais fantástico dessa experiência que a gente tá fazendo é que a gente fez uma experiência, a gente não leu num livrinho de dinâmicas pra fazer isso, a gente tá fazendo uma experiência bem louca, assim, de trabalhos oníricos, né? E o que mais me facilita é isso, você sai da linguagem monírica, que é uma, vai pra escrita, que é outra, né? A minha proposta é ir pro som, que é outra, um pouco isso que eu tava pegando a deixa, que é como soam essas palavras, ou como se distancia, quando a gente escreve, tem esse trabalho, né? Tem que criar um trabalho de criar, fazer todo esse exercício de, é um trabalho de memória, é um trabalho de escrita, é um trabalho de elaboração de linguagem, né? Tem que criar um trabalho de tradução, né? Aí vai pra uma linguagem como encontrar metapadrones, que eu acho que é um pouco bonito, né? Padrões que estão, né? Não são os arquétipos de unianos, mas são arquétipos que a própria linguagem dá, assim, né? É, o meu interesse aqui é tentar lidar com isso de um ponto sonoro, ou seja, fazer alguém falar do próprio senhor. Coloquei, então, essas coisas todas na máquina e vou pedir pra que elas também falarem. Isso tem a ver com um trabalho particular meu, como artista, sonoro, multimídia, deixando de programas. Mas criar um outro, ou seja, uma outra, isso é a experimentação, esse lado de experimentação de uma outra, de como ouvir, como lidar com a sua triatão. A Fabi me passou, na verdade a gente já tem uma parceria já com o Botanato, e sempre pensando sobre a questão da intervenção com som, clínica, esquina análise, que a gente tem as nossas informações teóricas, assim, gente. Então, o trabalho que eu tenho feito que é fazer os computadores, a ideia de simular, vou explorar um trabalho bastante com uma ideia de simular o computador mais nessa ordem, de como essa sintaxe meta-padrões, de meta-estruturas, de meta... nem é meta-mitórdia, mas de uma maquinaria que está construindo a própria linguagem. Antes da linguagem, está muito nesse processo de busca, acho que a Fabi não tem mais repertório para falar disso, que é dessa nanotecnologia aí, nessa liga robótica, que a gente, mais ou menos, já está, a gente já convive com esse mundo. Então, vamos lá. A minha ideia aqui é fazer esses sonhos, para a gente ouvir e ver, vou projetar um pouco essas falas sem uma realidade muito definida, quase como fazer um... não necessariamente seguindo uma linearidade, mas como um processo de tentar ligar o nosso material. Então, essa é a minha proposta, que a Fabi pegou e eu a estou apresentando aqui. Então, acho que vai ser projetado... ... ... ... ... ... ... ... ... A gente vai pegar esse local para a gente ver o teste? Não. 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 Eu acho que não dá. Esse cara. Tá teando? Tá teando? Acho que vai ser bom se a gente pudesse desligar essa luz. Porque vai ser uma projeção. Tá. A gente vai seguir aqui. A luz. E essa aqui também? Não. Já dá para ver ali. Tchau. 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 as batatas aumentavam de tamanho minha mãe cortava o seu cabelo e uma medicina a maneira ideal de cortadas pontas sou um 18 sonhei que minha casa estava tomada de batatas todos os objetos que eu plegava tinham batatas vivas e batatas mortas todos os lugares da casa tinham linhos de batatas e eu ficava incessantemente eu acolto do que caralho e pacotento quando o fomem aumentavam de tamanho estava estimando toda a noite e eu acolte estava sendo percepido tudo irmão outro Sobri... Marulho... Patatas... Coversa a virulher chilea Cuca sapiena janto o doutra Cáряli иногда potava e doutra Vem dar tomata lima Faltada-se sonhier Se visitar vi pagu Armovasautas Catra-certo Carrija, neva-pesora Vai anoite expressi Visita! Verredo-a fico e volia Vai todos junto! Auna vai-pa Pranqui patatas Comigo vengi Chagula Que diga protas Se te lemdo Longe cada uc A CIDADE NO BRASIL 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 antes de gritar aqui na sua frente. E aí você tem a primeira tensão, é a tensão que diz, capacete. Então é a tensão que já conecta com a forma do que é aquilo. E quando você começa a fazer essa torrente de falas, a impressão que dá é que você é jogado para essa segunda tensão, que é a tensão que está conectada com o fenômeno direto. E foi um pouco essa situação que me deu no meio. Teve uma hora que eu estava querendo associar sentidos e colocar em caixinhas e tal, mas aí eu falei, cara, é possível que está tão rápido? Eu, obviamente, fui jogado por essa segunda tensão, porque ela é mais espacial, né? Como você está aqui, assim, de uma forma aqui. Mais sensorial. Mais sensorial. Porque de dado sentido. É, porque você não tem tempo suficiente para atribuir o sentido. Uma coisa que me chamou muita atenção também é essa voz que não tem o corpo. É uma voz repetitiva, é uma voz programada. Quer dizer, cada um de nós tem uma voz que depende do nosso corpo, da caixa do coração, das cordas vocais, do que você fez ontem, né? A sua voz também não é mesmo, se você dormiu, se você dormiu, se você bebeu, se você não bebeu. A sua voz depende muito, a sua voz é o seu corpo. A voz de cada um é como se fosse um rosto, né? Como se fosse uma impressão digital. A voz de cada um é como se fosse um rosto, que é essa voz física, essa voz corporal, o humor é a voz física. A mental? Tem voz, mas... São várias bolas, né? É, que tá aí, assim. Mas é a voz que ela falou, né? De quando você tá dormindo, e vem, assim, não tem nem muito pra mim. Da experiência que eu tenho, assim, de tentar adotar os sonhos, tipo, você me acorda e, tipo, a gente parece pra me dar e esqueça. E de acordar no meio da noite e ficar com isso, aquilo, e aí voltar a dormir e vira e sempre essa voz que compõe. O interessante é que quando você vai escrever, você já elabora um pouco, né? É, já perdeu, já perdeu. Eu tenho um caderninho e nunca consigo escrever exatamente aquilo que eu pensei. Eu sonhei, sei lá. Porque você lembra da sensação do sonho. Exato. E aí você vai passar a palavra... Agora, se você for gravar droga, sai umas coisas... Eu já gravei droga. Já gravei, já gravei. Aí é bem mais louco. A loucura do gravar é que você pega, você espera, às vezes, um fluxo, um ato de falha ali no meio, né? Que você nem percebe. Por que você usou aquela palavra? E assim, eu não anoto no sonho, porque eu acho que é rápido que isso fez pra lutar. Então, eu já me esperava. E no dia seguinte que eu escuto, de manhã, porque eu acordei três da manhã, com vontade de ter xixi, e ele tava lá, no sonho, na presa. Aí eu anoto. Quando eu escuto no dia seguinte de manhã, aí você fala, caralho, nossa, é feio isso, né? Que porra é essa? Você filtra muito menos, né? Muito menos, é. Você já lida. Também sempre assim, você faz uma ligação, põe uma causa e consequência e fica, é, a gente não tinha, né? Na verdade, não gostou, hein? Mas assim, esse fato da voz ser espectral, sem corpória, dá um estranhamento. É diferente, é muito diferente de você... Se a gente pegar aqui e gravar, todo mundo lendo o mesmo texto, na mesma ordem, as palavras da mesma forma caótica, isso vai ser bem diferente, sabe? Vai ser completamente diferente. Tem a informação que a expressão é o mesmo. Eu também, né? Porque tem duas fatias de coisa. Uma era, uma era digital total, e tinha outra que provavelmente tem uma matriz. É. Tem uma que é do, assim, do Mactocha, e tem uma que é de uma obra de código livre. Ah, você achou mais humana o Mactocha? É. O Mactocha está mais desenvolvido. Eu vi essa moça. É. Essa daqui é o nome dela, João. Meu nome dela. Ela tinha muito coração meio jornalística, né? Meu nome dela. Não, não, não. Não, não. Meu moça do tempo. É. Mas eu gosto que eu falo, eu gosto que tu chama dessa voz de linterna, e conto pra que ela... Porque eu acho que é um caminho pra apontar pro trânsito. É. Imagina... Eu fico imaginando... A reação, né? É, a reação, né? É, o DMT, quando ele vai atingir aqui, os relatos são sempre um grande barulho, uma profusão sonora ativa. É a primeira reação, né? Uma profusão sonora ativa. É ativa. Depois da profusão sonora, que nunca ninguém sabe dizer quanto tempo, isso é porque perde a questão do tempo, você vai pra questão geométrica e ambiência, né? Tipo aí, quando você começa a ver os fractais visuais, né? Então, eu imagino quanto tempo é exposto a esse som nessa voz eletrônica. Quanto tempo levaria pra gente entrar nesse trânsito? Porque eu acho que é uma missão. A gente fez o quê? Dez minutos? Menos? Imagina... O Dime, por exemplo, a gente tomou um Dime, levou uma hora, uma hora e meia pra... Esse fumo dele demora por um minuto. Exato. Cadê? 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 Eu não tenho aqui. Eu achei muito que me focar nas emoções. Primeiro, como ele disse, eu tentei levar pro intelectivo, me travesse, me associar e perceber aquilo que era comum a todos os sonhos. E não deu como se a cabeça doesse, né? Nessa tentativa, e aí foi uma explosão de emoções. Eu senti medo, eu senti tesão, eu senti tristeza. Eu cheguei a chorar. Foi uma mistura de emoções, né? Eu acho que perpassa um pouco de trânsito. O Julião tá entrado nele, né? Acho que é um... Esse misto de emoções. Foi isso que me causou. De forma muito interessante. E, uma pergunta, é... O medo, assim, não foi o tipo... Como é que foi essa, assim, mesmo? É... Mesmo mesmo que faltou o controle de identificar, de traduzir, de saber que realidade é essa. Porque no sonho tudo acontece, tudo se transforma. Você não tem controle, né? O cara tá me seguindo, virou um objeto, precisa matá-lo. Essa coisa louca, né? Duolínico. Acho que o medo é isso. A gente sempre, pelo menos eu, tem essa tendência de ter tudo sob controle, de... E a do tesão? Ah, do tesão foi quando começou a falar do amor. Desisti de paquerar, fiquei de boa. As pernas dançadas e tal, e como que o sonho, né? As pernas dançadas são minhas, quer dizer, não são minhas, é o meu sonho. E é muito doido, foi um sonho super sexual. Eram pernas entrelaçadas, femininas. Só que os pés tinham glandes, assim, tipo... Eram peles, tipo... Não é bom, né? Foi super erótico, assim, tipo, acordei. Com as pernas dançadas. Isso que eu ia perguntar, é... Você se viu ali, né? Se reconheceu ali. Total. E como é que foi? Porque a maioria não. Umas, três pessoas. Ah, eu me reconheci em todos. Todos os que eu escrevi, estavam ali. Não sei se por acaso. Mas esse é realmente, foi um sonho muito intenso. É ótimo. Eu escorregava. Era uma coisa assim... Eu literalmente, eu visualizava isso, sonhando. Era um espaço sideral, um escuro profundo, estrelas e planetas. E um escorregador desse, de criança, eu escorregava, assim. Aí tinha um japonês também na história. Aí eu escorregava, daqui a pouco tava num lugar que era tipo um ateliê, todo rabiscado. Aí tinha os desenhos que eram as pernas de uma mulher, e aí com duas cabeças de pau, assim. E uma coisa assim. E fazia todo sentido. Quando eu tava sonhando. Todo sentido. Acordei assim, e é isso. Infinito. Infinito. Boa. Gland. Gland. Glander. E você, o que você quer falar? Glander. 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 Não, não. Glander. Glander. Mas já teve algum sonho esquisito? Glander. Eu tive. Eu tenho... Às vezes eu sinto que, mesmo eu não lembrando do sonho, mesmo eu não tendo aquela sensação de ter tido o sonho que ele aconteceu de algum jeito. Não, tipo, quando eu acordo eu falo e eu penso assim, tipo, sabe, tipo, tem uma lacuna, né? Tipo, você dorme e acorda, assim, tem uma lacuna, mas aconteceu alguma coisa naquela lacuna, tipo... Tiago, que mesmo você não lembrando, ele é capaz de transformar algo? De ter mexido com o meu inconsciente, de ter produzido alguma coisa pro dia, assim, quando eu acordo. É, eu acho que também. Eu penso em cima disso, que a gente não consegue lembrar mesmo como a gente acorda cada dia, qual é a matéria que o sonho utiliza, né, pra projetar essas realidades do nosso imaginário e tal. E aí, é isso, mesmo sem a gente conseguir lembrar, a gente está sendo influenciado por essas coisas, tá? No nosso inconsciente, né? Aí eu tive a impressão que, acredito que todo mundo teve, não enviou o sonho, mas me reconheci em muitos deles. Só que eu fiquei pensando, né, numa experiência estética e tal, tem todo um lance, até do espaçamento das palavras, que influencia bastante. E aí eu queria saber se você estava fazendo, tipo, um freestyle, ou se isso aí está pronto? Eu, então, quase um instrumento, né? Eu, então, quase um instrumento, né? Eu, então, quase um instrumento aqui, que eles estão tocando, eu acerciono, é como um instrumento audiovisual do chão. Não, assim, então é... É, e aí eu, basicamente, é um tipo de programação, posso até tentar mostrar pra vocês ali o processo, se é um pouco disso. Mas, assim, resumidamente, é um instrumento que eu faço, algum remix ali no momento desse material. Então, é como se eu tivesse isso tudo, esse material tudo ali gravado, e vou adicionando listas pra tocar, e cada vez que aparece uma palavra, essa palavra vai gerar um algoritmo de uma voz. Tem diferentes padrões de voz. No caso aqui, a gente está escutando tudo em português, né? Porque é um texto em português. Mas eu posso pôr uma voz inglesa falando em texto em português. Vamos escutar isso, por exemplo. A gente tinha um pouco, porque ainda, isso faz, vamos dizer assim, um pedaço de um trabalho que eu faço, onde cada uma dessas vozes é um computador. Ela está na tela de um computador. As vozes são... Eu faço um drama de que os computadores, de repente, nessa lógica, é uma pirâmia, uma artística, vamos dizer assim. A ideia é de simular que os computadores começam a ter essa aproximação da materialidade do humano, ou seja, de repente eles estavam só fazendo ruído lá, fazendo um pouco de barulhos. Quando, de repente, eles começam a entender um algoritmo de linguagem, e eles, supostamente, estão tentando se comunicar com a gente. Esse é o enredo da performance que eu faço. Cada um traz um laptop, é uma coisa que eu faço muito, os rápidos, os rápidos, os cursos que eu dou, sobre essas coisas. Então, cada um traz um laptop, a gente conecta a rede, e aí a gente põe a rede para tocar, se deixa os computadores lá para tocar. E aí eles vão tendo quase como uma ideia de criando uma voz, tentando se comunicar. Eu acho que, do jeito que a ideia, talvez, vamos dizer assim, a poesia, a poética desse trabalho, é um pouco do contrário do que você está falando, que o humano está se tornando contário. Mas eu acho que a poética desse trabalho, que se chama Vozes Simulacros, é que os computadores estão se aproximando de uma tentativa de ouça. Essa ideia de máquina está se aproximando de uma necessidade de comunicação com a gente. A gente fala muito de alienígena, dessa coisa, que os alienígenas estão, supostamente, nos conectando, tentando, mas que uma dimensão, a máquina é uma dimensão humana, porque essa dimensão nossa também está tentando criar uma aproximação de um outro, quase, se a Fábio fala de que esse corpo humano, esse corpo 1.0, ele chega com uma falência, né? Enfim, aí ele é um pouco tentado a essa materialidade, na verdade, ação, né? Eu me relaciono muito com esses objetos, assim, como se fossem... São entidades, você está ali, é uma coisa que você lida o tempo inteiro, está aqui, presente no meu bolso, agora, não sei o que eu... Ela não está bom, a gente, está muito diferente. Eu acho que... E elas são... Cada um lida de um jeito, cada estratégia de articulação dessas ferramentas, também, dentro de uma lógica de produção, de consumo, também, vai jogando com essa nossa subjetividade toda, de... Ok, isso aqui é meu... É meu... Sei lá, pode ser tanta coisa... Claro, você pode olhar a hora, você pode se ligar para... Pode ser tanta coisa, é uma... Pode ser... É uma droga, é uma dependência, é também uma extensão... É um espião, sim. É um espião, é uma extensão, mas é uma... Além da extensão, né? Enfim, tem várias coisas, sim, que eu acho que essas questões do... E eu tenho uma... Sei lá, eu acho que é um cacuete particular dos trabalhos meus, que é essa tentativa, desde lá no oráculo sonoro, que é um pouco de tentar... Não é diferente de fazer enxime, para mim, isso aqui. Jogar o enxime, que é fazer um oráculo, isso aqui um oráculo, no sentido de também usar isso para me distanciar e tentar olhar essa realidade sobre uma outra perspectiva, ou que ela me aponte dimensões de uma realidade da qual eu não dou conta, seja pela velocidade da minha sensação, como é que são tantas coisas que... Essa expressão é super bacana, para quem cria, né? Estou falando aqui, super interessante, porque quando a gente trabalha com um sensível, a gente quer chegar nesse estado. Então, assim, acho que de alguma maneira, se isso proporciona essa dimensão, eu me fico muito feliz. Mas, uma outra dimensão é que essa obiteração, que a gente... Ou seja, é incapaz, não é que a gente... A gente acha que é incapaz, mas assim como estamos falando aqui da dificuldade de materializar, ou falar da profundidade, que é a experiência de um sonho, né? A gente também tem essa incapacidade da dimensão, da profundidade, de não acompanhar todos os sentidos das palavras. Eu acho que nessa dimensão... Ou seja, mas isso é treino. Eu acho que eu tenho claramente que isso é treino. Treino no sentido de que não quer dizer que se eu ficar aqui escutando mil palavras em um segundo, eu vou conseguir todas as informações e a cognição e a síntese das mil palavras. Não é questão de velocidade, não necessariamente. E não acho que quer dizer que não passa nessa dimensão de... É, uma coisa que eu acho que fica muito interessante é essa questão do crônus, né? Parece que ele sonha. O tempo fica relativizado nessa situação de sensação causada pelas palavras desse jeito, assim, fluido. Interessante, como ele disse, talvez o sonho nos intervenha e nos faça fluir de uma maneira, ou somos nós que intervimos para que ele aconteça. É uma dialética. Eu lembro de um filme que eu vi há pouco tempo que chama Interestelar, onde a menina pensa que é um extraterrestre que está se comunicando com ela, mas é um tempo não cronológico, é o próprio pai que está se comunicando. É uma coisa, assim, bem além do cronológico, né? E do racional. É uma ambiência, uma coisa assim mais... meio inexplicável. Eu queria essa linearidade digestiva, né? E aí são muitas associações que você pode ter e varia da indonação, da palavra que veio antes, da que vai vir depois. Então, me esteve muito bem, me fez sentir, repensar, uma coisa. Mais interessante. Vocês duas querem falar alguma coisa? Cara, eu fiquei muito com a sensação, assim, de fluxo e corte, né? Sim, sim. É, eu não sei onde eu fico. E aí teve uma hora em que o som já não acompanhava mais o que estava escrito, né? Aí o som, assim, aleatoriamente vinha na primeira parte da palavra, na segunda parte, às vezes vinha direto até a metade. Aí eu fiquei viajando nessa coisa, né? Porque a gente lê uma coisa, mas o som é outro. E essa sensação, né? Que foi, que foi meio que, né? Sendo, entrando, assim, né? Entrando em contato com essa possibilidade de ir deslizando, né? Assim, meio que nesse tipo do que ele falou, né? Acho que no início a gente vai, assim, meio que sem pretensão, né? Assim, não sabia o que você ia projetar, tal. Mas a gente vai tentando, né? Assim, localizar as coisas. Só que a pouco você vê que a ideia é uma, tipo, uma desterritorialização, mas também que vai trazendo territórios. Porque, às vezes, quando surgiam algumas palavras, algumas frases, aquilo colava com alguma experiência vivida, né? E aí, assim, essa coisa de, é um aleatório, mas que já vem com alguma impressão, né? Então, tudo se corte, o tempo todo, assim, de várias formas, assim. Perfeito. Eu associo a ideia da bomba de semente, assim, acho que foi uma analogia, não sei se vocês conhecem, da argila, assim, para em sementes ou semente, aí você joga e... Conhece. A chuva dá conta de diluir e essa pente que brotava, ou aonde, você não sabe qual, né? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Desperta bastante, bastante coisa para cada um, para todo mundo, né? Esse lance do compartilhado, parece uma coisa tão aleatória, destacada, mas, ao mesmo tempo, parece que paixão, medo, né? São coisas muito universais. É, fiquei pensando, assim, não diferente do que todo mundo já falou, a questão, é, os códigos, essa questão da linguagem, esse tempo agora que você falou cheio, estou vendo, estou pensando sempre, a tecnologia, né, tem essa linguagem de códigos, a nossa linguagem também é uma linguagem, né, a língua portuguesa, a língua, também é uma linguagem de códigos, só que organiza de uma maneira diferente, mas a verdade é isso também, sabe? E aí, o que tinha me chamado a atenção antes, né, como a Fabi estava falando, que uma coisa é o sonho, outra coisa é quando você elabora para contar o seu sonho, que é difícil pra caramba fazer, né, não teve como se fosse o sonho, quase, né, já é a sua narrativa sobre o sonho. Quando você tem essa proposta, assim, de alguma forma conecta mais, com tudo que todo mundo já falou, uma coisa da sensação, né, é mais abstrato, de certa forma, mais abstrato, a sensação não tem onde encaixar todo esse sentido, então é interessante a tecnologia se aproximando esse lugar nosso, inconsciente, talvez, né, não sei, que também não é tão organizado, mas eu gostei muito quando ela falou assim, você, eu gosto muito da coisa da linguagem, né, assim, da comunicação e tal, tudo, essa situação, eu acho muito interessante isso, porque assim, você fala burocracia, ela já diz tanta coisa, né, assim, uma palavra já carregada de tantos sentidos, sentidos que são construídos ao longo das nossas experiências, que às vezes faz uma diferença aqui, outra ali, entre as pessoas, porque dependia da experiência que aquela pessoa teve também, mas quando você conseguisse dizer tudo naquela palavra, achei isso muito legal, esse pensamento, né, e com essas imagens, com essas vozes, que às vezes tem, mas às vezes não tem, sabe, e não é linear, porque essas sensações, elas não são do lugar da linearidade, as nossas emoções, elas não são, você vai explicar, o que eu tô sentindo, não tô me sentindo bem, não tô apaixonada, como é que você explica isso? Aí você fica fazendo o exercício de tentar racionalizar, elaborar uma coisa em cima de uma sensação, né, e quando traz uma coisa do algoritmo, né, desses códigos, assim, traz aqui, conecta, achei interessante essa junção, a gente já falou também dessa ligação com a tecnologia, assim, sei lá, sobre o sonho propriamente, o que me ocorreu é pensando nas falas também, né, não tenho um sonho aí compartilhado, eu também identifiquei com vários, mas eu tenho uma experiência de sonho muito maluca, porque eu tenho muitas experiências de sonho consciente, assim, eu frequentemente tenho sonhos em que eu sei que estou sonhando, e falo, caralho, tô sonhando, tá, tudo bem, aí tipo assim, se é uma coisa meio tensa, você assim, ah, tudo bem, é um sonho, daqui a pouco vai acabar, sei lá, eu lembro de pensar isso enquanto dormo, e também de ter experiências de ficar nesse lugar entre o acordado e o dormindo, que são angustiantes até, na verdade, né, mais, mas enfim, muito louco, porque o sonho, é, eu deveria gravar, anotar, fazer isso tudo, mas eu não tenho essa prática, mas eu tenho uma relação muito intensa com sonhos, muito intensa, é, por conta de sonhar, de ter um sonho, de lembrar, não sei o que, por conta de sonhos que às vezes, vem, de repente acontece uma coisa no dia e eu me lembro do sonho, mas caramba, parece nem isso, de certa, de outro jeito, mas é, e essa presença consciente, então sei lá, é um assunto que eu acho muito misterioso, na verdade, assim, com sonhos, acho que é isso, assim. Mas, ângulo, mas que ela talvez ative uma, uma dimensão, chamar religiosa com um, talvez, um falto de termo aqui, ou uma existencial, ou uma... Não tenho medo, você tem que ir no chamanismo? Tecnismo? Isso não tem, eu acho, eu acho, é, essas tecnologias já são, já estão operando nesse registro, sei o que eu vou dizer, nesse sentido de uma, você é a Fabi, você tem um tecnochamanismo, não sei muito bem por onde você anda, mas eu acho que é, pode ser nesse sentido, de uma tecnologia que vai instaurando corpos, instaurando estados existenciais, estados, modos de subjetivação, e que no fim das contas, precisam também de outros delírios, para esses, para, vamos dizer assim, outros conteúdos para ela, que eu acho que, se eu não entendi o direito, o que eu estava falando, de Jordão do Bruno para cá, a gente também precisa de outras formas, e nesse sentido eu acho que, aí eu entendo que o meu trabalho como artista vai para esse lado religioso, talvez até, né, que é, desse tecnochamanista, né, nesse sentido de instaurar, buscar, instaurar estados que, primeiro, são desviciantes, para mim, são doros, para mim, estados que eu colo, mil e cinco, e eu tenho que ser, tem que ser bom no meu corpo, no sentido de ativar ou desativar, não é necessariamente a potência do corpo, né, eu entendo que também bom seja uma despotência, às vezes, principalmente num mundo que a gente tem que ser potente, porque a despotência também tem uma, tem um sentido subversivo, do que está instituindo nesse momento, então, eu entendo que isso faz parte, nesse sentido de uma, é assim que eu trabalho, buscando esse tecnocharia, esses estados alterados de mim mesmo, e que me tirem de mim mesmo, porque eu acho que esse, eu me sinto perigoso também, esse mim mesmo. É porque é uma tendência, né, tecnomagia, tecnoanimismo, tecnochamanismo, tecno... Já falei limito, tecnoanimismo, é um monte de palavras que estão surgindo agora, um monte de trabalhos diferentes, para tentar dar conta dessa relação que está apertando, nessa relação que os transhumanistas estão tentando determinar, os transhumanistas, que eu falei antes, vão tentando determinar como mostrando para onde tem que ir, mas tem um monte de gente criando outras coisas, não com tanto dinheiro, não com tanto financiamento, mas que vai por aí também. É um espaço de disputa, de certa forma, né, essa ideia do... A tecnologia e a imanência, ou a tecnologia e a transcendência, que é a acusação lá que o... que o menino está fazendo, o argentino está fazendo para o transhumanismo, é pura transcendência, é o Deus católico, é isso, no sentido religioso cristão, né. e não que cadê a tecnologia e uma punva, e fica nessas periferias, nessas minorias. Quem utiliza muito também é a Igreja Evangelica, que o de costal. É um absurdo como eles usam a tecnologia. Olha, vou botar na cima da TV. É... Olha, vai botar na TV, vai botar na TV. Olha, vai botar na TV. Olha, isso é uma! Olha, a Igreja Atalha, eu vou falar somoramente, A gente tem uma tecnologia do som Em termos de tecnologia As catedrais São grandes Tecnologias sonoras A gente acha que isso está longe Tem som de tubos, né?